Coronel Menezes, o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Manaus, após a pandemia, vai precisar muito de recursos do governo federal. Precisamos estar unidos. O único candidato que tem acesso direto ao presidente da república sou eu, o Coronel Menezes. Juntos, vamos trabalhar para melhorar a sua vida e fazer de Manaus uma grande cidade para se viver. Confie em mim, vote 51. Por exemplo, Manaus. Manaus tem um candidato a prefeito lá, o Coronel Menezes.